Doutora, o que aconteceu? Porque a história aí parece que é grande e é forte. Mas o senhor vai me interrompendo que eu sou muito prolíquia, eu falo, 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 não vai ter culto hoje. Bom, então é o seguinte, quando eu me casei aos 17 anos, meu marido tinha 34 e era um senhor, um rapaz bem de situação. E eu, naquela condição de ser muito humilde, muito pobre, achava que tinha feito um bom negócio, que era um bom rapaz, com mais idade e com certo patrimônio. Mas não era bem verdade, era uma coisa meio escondida. E que, com o passar dos anos, eu fui percebendo que ele era um bom marido, um bom pai, mas ele não cumpria as suas obrigações com os funcionários e com outras pessoas que trabalhavam para ele. Então, ele tinha um patrimônio bom, grande, mas que começou a aparecer, começaram a surgir muitos protestos, muitas coisas. E, depois de 25 anos, eu resolvi não ficar mais junto, porque aquilo era uma coisa assuntosa. Então, fiz uma separação louca, até o juiz perguntou, a senhora tem certeza do que está fazendo? A senhora vai deixar tudo para ele, os três filhos, e vai pagar três pensões para os três filhos e uma para ele? Vou deixar os três filhos, pago as três pensões, inclusive, para ele. E ele sai sem nada, sem nada. Com a condição de quê? Ele limpe meu nome, porque tudo ele pedia para eu assinar. E a gente, naquela pobreza, achava, nossa, que legal, sou sócia, não é? Sou sócia não, sou laranja, não é? Aí, quando eu me separei, a promessa era assim, vou limpar o seu nome em troca de tudo que você está deixando. Mas eu confiei no advogado, que era o mesmo meu e dele, para você ver como eu era bem bobinha. Então, ele não limpou. E a dívida chegou a 10 milhões. Meu Deus! Então, o meu pai sempre dizia assim, duas coisas você não faz na vida, não faça, não minta e não suje o nosso nome. A primeira mentira, eu contei aos 18 anos com vestido emprestado, que eu fui numa festa, que eu já estava com ele, perguntaram se o vestido era meu, eu falei que era. Então, foi a primeira mentira, foi aos 18 anos. Eu me lembro bem, não tinha mentido até então. Aí, o nome eu queria limpar. Contratei vários advogados e uma das pessoas que me ouviu falou assim, olha, a senhora tem que ganhar na loteria duas vezes sozinha. Isso é o que a senhora ouviu? É o que eu ouviu. Falei, como? Uma vez já é difícil, duas sozinhas, mais difícil ainda. E aí, o juros sobre juros, chegou uma fase que tinha 237 processos trabalhistas. Uma das coisas que ele devia. Então, era uma dívida praticamente impagável. Tudo que eu tinha chegava no consultório, eu estava atendendo, eles levavam computador, levavam cadeira, levavam tudo. Eu ficava olhando, o que é isso? Levavam porque eu era sócia. E se arrastou por anos. Se arrastou por anos. E eu tentando, chegou, me separei e tudo mais. Quando eu me casei com o José, ele me disse, o meu marido atual falou, Fátima, parece que o governo lançou um programa de perdoar ou diminuir a dívida, facilitar o pagamento para quem deve. Opa, vamos entrar nessa, vai diminuir. Aí, a gente viu que estava diminuindo a dívida de 10 milhões, talvez 7, talvez 6, 5. Vamos parcelar. Aí entrou a pandemia. Ficou três anos parado e eu ia todo mês, cada três meses, eu ia na Caixa de Conômio e tarará. O pessoal do banco já não aguentava mais me ver. Senhora, do jeito que eles abriram para parcelar essa dívida, eles fecharam. E agora só Deus sabe que vai abrir. Mas eu quero pagar a dívida, porque eu estava com aquela euforia em pagar uma dívida, aproveitar esse desconto. Eu falo, esquece. Então, eu fui em todas as agências que me mandaram, todos os lugares, e não consegui. Chegou um ponto que até a moça do Caixa Eletrônico me viu, o gerente fazia assim, olha, manda embora. Descarta. É, ela descarta, ela de novo. As últimas semanas eu fui com a minha secretária, eu saía do banco chorando, porque falava, gente, eu quero pagar, eu quero dividir isso aí. E ninguém nem me atendia mais. Então, eu falei, bom, eu vou pedir isso a Deus. No domingo aqui, há um mês atrás, o senhor disse assim, se você tiver uma coisa impossível, uma causa impossível, e acredita que um dos obreiros, qualquer pessoa aqui dentro, tenha capacidade, a possibilidade de te ajudar. Chegue até essa pessoa e dê um abraço nela. Pega da unção. Pegue essa bênção, essa unção. Falei aqui, meu Deus, vou passar essa responsabilidade, né, para essa pessoa. Vou escolher bem escolhidinha. Eu não ia, mas, sabe como é que é? Eu fui, cheguei até perto da pessoa e disse, abracei bem forte, senhor, se eu for merecedora desse, desse milagre, senhor, estou contando, me ajude, eu quero pagar. Aí, vim feliz da vida, isso foi domingo, segunda, fui no banco de novo, porque já é costume, vai embora, terça. Na segunda noite, o senhor contou aqui, olha, teve gente que recebeu, do que o José, fui eu, é que nem a mulher do fluxo de sangue. A senhora falou para ele. Falei para ele, fui eu, eu recebi. Aí, terça, fui de novo no banco, nada, quarta, também não, falei, ah, mas eu estou ocupado, tem tanta coisa acontecendo, né, até domingo vai vir alguma coisa. Sabe que esse povo lá, né, a guerra... No céu já foi determinado. Já foi determinado, esse negócio foi liberado. Aí, quando foi quinta-feira, tarde, minha secretária entrou, não deve nada. Como? Não deve nada, a senhora não deve. Eu fiquei assim, né, você não pode ficar assustada ou duvidar, porque eu não queria ser perdoada a dívida, eu queria parcelar, né, pelo menos eu me senti melhor. Mas não existia nenhuma dívida no meu nome, nada. Nada. Então, você fica pensando, Deus não faz as coisas pela metade, né? Meu Deus. Deus não pega um que não anda e fala assim, ó, agora você melhorou um pouquinho, vai fazer fisioterapia, que você vai ficar bom. Não, Deus perdoa tudo. Lindo. Eu falei, vamos contratar mais dois advogados, que eu já tinha dois, para procurar, para ver se é verdade, porque eu não tenho conta em banco. Eu não tenho cartão de crédito. É porque, vocês estão entendendo que isso complicou a vida dela? A minha vida inteira. Ela complicou a vida dela completamente, ela não tinha condições de ter nada no nome, não tinha condições de ter dinheiro na conta bancária, porque qualquer coisa que acontecesse, pegava dela. Aí, a última coisa que eu perdi foi o carro, o apartamento, eu falei para a juíza, ai, estou tão feliz. Ela falou, por quê? Falei, foi a última coisa que eu tinha. A senhora doou já para um funcionário dele, eu nem conhecia o rapaz. Foi para ele, falei, ai, divirta-se, foi tão bom mobiliar esse apartamento. Ficou para ele. Então, tudo que eu tive até hoje eu perdi, porque eu tinha que pegar as contas que ele deixou. Eu perguntei para o juiz, e aí, se ele morrer, a senhora herdeira sozinha da dívida? Eu falei, então, a senhora tem que morrer. Falei, nossa, eu tenho que ganhar ou sozinha duas vezes, ou eu tenho que morrer. Olha as alternativas que o juiz me deu. Mas ficou maravilhoso, porque agora só Deus. Agora só Deus. Só Deus, ou ganha duas vezes na loteria ou você morre. Nenhuma, nem outra. Ganhei, pagou. Então, eu estou feliz, vou poder abrir uma conta no banco. Glória a Deus. Maravilhoso. Você vê que entrou dentro dela, e ela já foi se mover para saber, Deus falou, e eu acredito, eu tomei posse. E ficou aguardando a resposta, ainda que na terra não tinha acontecido, no céu já tinha sido definido. E mais ou menos igual ela fez com o carro dela. Quer falar? Pode falar. Foi no dia 7 de maio, agora. Nós descemos o carro para entregar um presente no dia das mães da sogra do meu filho. Ela não estava. Um minuto que nós demoramos na calçada. Já apareceu uma arma na cabeça do meu filho e da minha nora. Parecia que era um sonho. Era uma coisa absurda o que estava acontecendo, que era um menino novo. Mas ele só gritava e queria o ouro, a joia, tiramos. Não era um lugar ruim, era Ipiranga, ali perto do Museu do Ipiranga, início de Sacomã. Era três horas da tarde. Vínhamos para Rio Preto, fomos lá entregar. Quando ele começou a gritar e pediu a chave do carro, o Altino, que estava na calçada, falava assim, está dentro do carro, a chave está dentro do carro, pode levar o carro. Eu pensava, o carro pode levar porque tem seguro, mas o que tem dentro, cara, comprei tudo ontem, eu não quero que leve o que tem dentro. Chega bem pertinho, doutora. É, eu falei, gente, e aí minhas botas... Chega o microfone bem pertinho. É, eu estava com as minhas botas, tinha até comida que eu tinha comprado de um restaurante lá. Eu não queria o carro, eu queria a comida, a bota, tudo isso aí. Eu falei, o carro está inseguro, cara, mas a bota, a comida, isso aí vai dar problema. Bom, aí escutei o Altino falar assim, porque o Altino estava tentando enfiar o quadro, era um quadro pelo buraco da gradinha, tinha uma grade, ele falou, vou empurrar aqui. Escutei o Altino, calma, assim, por favor, levem o carro, mas não machuca ninguém. O Altino falou, olhei para trás, uma arma na cabeça do Altino. Falei, nossa, vai morrer todo mundo. Aí, o que eu pensei na hora? O menino rodou o tambor dele, o que estava com o meu filho, tinha três balas. O do Altino estava pior, tinha cinco. Mas eu olhei o segundo bandido, eu achei que ele estava desconfortável naquela situação. Parecia que ele não era tão mal, igual o outro que estava drogado. Eu fui com a cara dele. Eu falei, esse cara não é do mal 100%. Fiquei aqui, Deus já deu assim, eles não estão no comando. Quem manda aqui sou eu, não estão no comando. E quando Deus falou isso aí, eu fiquei tão tranquila, relaxada. E mesmo a minha nora apanhou, meu filho apanhou, né? Que o Tiago, o Vitor tentava falar que queria pegar o celular, que tinha um trabalho, mas ele apanhava, né? Aí, eles entraram dentro do carro, começaram a brigar, porque o menino não conseguia ligar o carro. E o Altino tentando dar as coordenadas da calçada. E Deus falando assim, age. Eu falava assim, age que jeito, fala para não fazer nada no assalto, senhor. Como você quer que eu age? Fazer o quê? Eu não vou me humilhar. Me ajoelhar e falar, não leva. Não, leva, vai com Deus. Ele entrou no carro, ficou bem perto de mim. Quando ele falou, age agora, eu segurei no braço dele e comecei a orar. Você não é bandido, você não é do mal. Você tem alguém que se importa. E o meu Deus está dizendo que esse não é o seu futuro. É o meu Deus que está falando isso. Você vai sair com esse carro. Mas você me devolve esse carro daqui uma hora. E não bate. E não risca. E não me faça nada de errado. Eu preciso ir para Rio Preto. Com ele. E outra coisa, estou passando mal por culpa sua. Meu coração está assim. Dá essa bolsa que está no chão. Senhora, afasta do carro. Do jeito que ele falou, afasta. Ele já jogou a bolsa no meio da rua e saiu numa ladeira abaixo. Falei, estou salva, porque na bolsa tem algum dinheiro. E tinha um documento, pelo menos. Mas levaram tudo. Sei que levaram, foram embora, tudo bem. E conseguimos localizar a mãe da moça, que não estava em casa. Veio. Todo mundo tirando foto dos prédios, tudo. A polícia tem vítima. Nós quatro perdemos tudo. Morreu alguém? Não, então não vamos. Ninguém foi. Mas eu falei, o senhor disse que em uma hora. Falei, senhor, o senhor disse em uma hora. Eu não pedi. Eu não falei uma semana, não falei nada. O senhor é que me disse em uma hora. Falei para a mãe da noiva. Tem sobra da janta de ontem? Tem. Passa um café para mim? Mulher, vamos entrar. Elas são evangélicas de berço, gente. Eu sou evangélica nova, comecei agora. Aí entramos, tomamos café. Meu filho bravo comigo, a minha filha de Rio Preto brava. A senhora é irresponsável. Meu pai perdeu um carro. Falei, daí, quem perde uma bicicleta também passa falta. Quem perde uma moto também é grave. Não é porque é BMW, é importante. Isso. Ah, vou esperar. Daí a pouquinho, o que aconteceu? Roubaram o carro do gênero da Juliana. O cara falou, vou lá na favela. Chegou lá e perguntou. Quem roubou o carro? Roubaram o carro. O cara falou, fui eu. Foi você? Foi. Leva esse telefone, o meu. Pôs os quatro telefones, uma bolsa. Entrega para a mulher que orou por mim. Olha. Mandou entregar. Porque eu orei naquela hora, tão forte para ele. Isso. Eu abençoei. Falei, em nome do pai, vai com Deus. Deus te protege, mas não risca o carro, pelo amor de Deus. Foi. Ele veio e entregou. O rapaz falou, olha, mandou entregar para a senhora. Falei, não acredito. Já caí de joelho chorando. Isso. Tinham trocado a película, pastor, coisa linda. Limparam tudo, trocaram a película, tudo para vender. Estava pronto para vender. Aí, abri a bolsa, tinha o ouro, as alianças, corrente, tudo de ouro estava lá dentro. E eles separaram também, porque, sabe, bandido sabe o que é ouro, o que é fajuto. Já separaram a porcariada. Entregaram só as coisas boas. E pediram para o esposo, graças a Deus, subir a favela. Falei, Zé, você vai. Você é magro, você cabe na mobilete, você vai. Se tivesse pedido para mim, eu ia perder a minha MW, porque eu não ia caber. Zé subiu o morro, chegou lá, dera a chave para ele e ele vem embora. Uma hora depois, o carro estava na nossa mão. O cara que vem de segura falou, nunca. Isso não existe. Não mesmo. Não existe. Não mesmo. E uma hora depois, o carro estava de volta. Está de volta. Na mão. Para Jesus. Maravilhoso. Para Jesus. Maravilhoso. Você viu o que ela falou? Ela falou assim, eu sou nova na fé. Tem gente que é velha. Eu sou nova. Mas ela entrou na fé e entrou para valer. Aí, eu falei, olha, eu gostaria de levar meus netos na Disney, mas eu estou ficando velha, já tenho que levar logo. Aí, eu falei, olha, eu preciso, contando todo mundo, vai dar uns 8, 12. Contei, só eu que sei dirigir. Eu tenho que levar mais uma ou duas pessoas para dirigir para mim. Vai que me dá um piripaco. Quem que carrega essas crianças? Bom, eram 11. 11? 11. Aí, eu comecei uma campanha e falei para os meus netos, vamos junto na igreja e vocês vão ajoelhar e pedir a Deus, porque eu sozinha, eu tenho força, mas com 10 junto é melhor. Isso. Certo. Aí, eles iam no joelho ali e vão pedindo. Esse aqui, pequenininho, ia. Senhor, queremos empadir, empadir. Meu marido, que coisa feia. Feia por quê? Eu tenho intimidade. Eu vou pedir isso para ele. Quanto precisa? 114 mil. Quanto você tem? Mil. Aí, foi indo, foi passando tempo, tempo, conseguiu dinheiro para o passaporte. Passaporte. Aí, tirei o passaporte. Mas, credo, você está fazendo isso com as crianças, já tiraram o passaporte. Falei, meio caminho andado, agora só falta o dinheiro. Foi dando os passos. Foi dando os passos. Quando foi dia 19 de março, dia de São José do Rio Preto, que era feriado aqui, me ligou. Alguém tocou o telefone, eu atendi. A senhora fez um seguro. Quando a senhora completasse 65 anos, a senhora ia receber, quanto, quanto? 114 mil. Muito bom, muito bom. Aí, aquele que não ia, pegou carona, eu também vou. Para quê? Agora que eu tenho dinheiro, eu preciso sair. Mas, foi. Então, quero dizer assim. Eu fiz o passaporte, eu levei essas crianças para a igreja. Eu tinha certeza. Eu não sabia de onde vinha, mas ia vir. Então, eu paguei dos 55 aos 65 anos, 10 anos, uma previdência privada. E, naquele dia, venceu. Então, era março, abril, maio, junho. Já estava nas férias, pertinho. Paguei tudo. A passagem, tudo. Maravilhoso. Foi ótimo. Então, você tem intimidade com o seu pai. Peça qualquer coisa. Não só saúde, porque eu estou doente. Sei lá, o namorado, porque eu estou sozinha. Não. Qualquer coisa. Isso. Principalmente, supérfluo. É uma delícia. Isso. Muito bom. Vai, Jesus. É uma delícia.